No vídeo de hoje, a derrota do São Paulo contra o Flamengo, lógico, e o Banco do São Paulo e mais reforços por vir, vamos para o vídeo. Esse time que jogou hoje, por exemplo, eu abri aqui a transmissão citando, o programa citando que tem seis jogadores que para mim seriam titulares do São Paulo. Titulares, não estou falando do São Paulo que jogou hoje, titulares do São Paulo. Santos, titular do São Paulo. Mateuzinho, titular do São Paulo. Vidal, titular do São Paulo. Cebolinha, titular do São Paulo. Marinho, para mim, titular do São Paulo. Se for não, tem um jogador de velocidade ali, o Marcos Guilherme e tal. Então, para mim, qualquer um desses são jogadores de mais potencial. E além desses, Vitor Hugo brigaria pela posição de titular no São Paulo. Acho que até ganharia com o tempo. E o Lázaro também. Lázaro também. O Lázaro também pode ser titular do São Paulo. Vamos mais, tem mais, tem mais. Se o Flamengo tem o quarto, o reserva do Flamengo tem o quarto, é o quarto melhor time do Brasil, e o Santos é o melhor goleiro do Brasil, porque ele joga nos dois times ao mesmo tempo. Vamos só voltar para fazer uma avaliação aqui bem realista. Eu acho que o torcedor do São Paulo vai concordar. O São Paulo começa o campeonato brasileiro almejando quarta colocação, quinta colocação. Porém, mesmo fazendo alguns jogos bons, o São Paulo fez vários jogos em que o São Paulo ficou mais próximo de ganhar do que de empatar e não ganhou. Vários jogos. Assim, o São Paulo vai para uma colocação mediana na tabela e vai crescendo nos mata-matas. Isso altera a condição do São Paulo, que passa a priorizar os mata-matas, como a informação de hoje e da semana passada também mostraram ao torcedor. Aí você olha, nove pontos atrás do Fluminense que ainda vai jogar. Esquece a quarta colocação. Esquece. Esquece. São Paulo não tem futebol para tirar nove pontos do Fluminense hoje de maneira nenhuma. Então vamos olhar para baixo. Atlético Paranaense, oito pontos. Difícil tirar. Difícil tirar. Internacional, sete pontos. Complicado tirar. Pode sonhar. Complicado tirar. Atlético Mineiro, com o Cuca, tendência de crescimento. Tem mais elenco que o São Paulo, time mais forte que o São Paulo. Esquece o Atlético Mineiro. Então, eu acho que, sendo bem realista, o São Paulo, se fizer tudo direito, tudo direito, pode brigar pela sétima posição, pela oitava posição do Campeonato Brasileiro. E desses, bem, né? Só ganhou o Atlético Paranaense no Campeonato. Bem lembrado. Todos os outros, o São Paulo perdeu e empatou. Eu acho que o objetivo do São Paulo, o que ele pode buscar no Campeonato Brasileiro, está diretamente ligado ao desempenho dele nas Copas. Se ele prosseguir nas duas Copas, ele pode ter até problemas com o rebaixamento em algum momento, porque a pontuação não é distante a essa altura. Ele, claramente, não tem elenco para competir em três frentes. E essa tabela do Campeonato Brasileiro faz isso não só com o São Paulo, porque a gente vê ali, a gente olha para a tabela e vê. O Ceará está abaixo de onde ele estaria, o Atlético Goianiense está abaixo de onde ele estaria e o Fortaleza está abaixo de onde ele estaria. O Fortaleza está pagando uma conta lá do início. Esses times estão pagando pelo fato... E o São Paulo, some a esses e o São Paulo. Todos eles estão abaixo do potencial que tem, porque não possuem elenco para aguentar uma temporada com duas, três competições. O Fortaleza já caiu na Libertadores, mas segue na Copa do Brasil. O Ceará caiu na Copa do Brasil, mas segue na Libertadores. E isso não é uma coisa assim, saiu e imediatamente recupera. Desculpa, é. O Sudamericano. Foi eliminado e imediatamente recupera. Não, porque a essa altura os elencos já estão devastados, física e mentalmente. É difícil recuperar esses times. A não ser os que já estão jogando bem. Por exemplo, o Atlético Goianiense, a gente sabe o potencial. Ele está jogando bem. Ele pode eliminar, não sei se vai, mas ele pode eliminar o Corinthians na Copa do Brasil. Ele está vivo na Copa Sudamericana, mas ele não consegue ter esse desempenho alto no Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo vai depender. Eu acho que ele ganhou os dois jogos das Copas em casa. Eu acho que ele passa nas duas. Eu tenho muita dúvida. Muita dúvida se ele passa. Em ambas? Em ambas, porque a vantagem é a mínima possível. Eu tenho menos dúvidas se ele passa em ambas. E ele decide fora de casa. E o São Paulo não tem grande desempenho fora de casa. Você sabe qual grande pegadinha para o São Paulo? Em tese, o jogo contra o América é um jogo menos difícil que o jogo contra o Ceará, porque não tem o ambiente. Não vou nem falar mais o mesmo. O ambiente. Jogar contra o América ali, não tem pressão absolutamente. E jogar contra o Ceará lá. Pressão no Castelão. A torcida, entre aspas, vai entrar no campo e vai ter muita pressão. Então, vamos supor que o São Paulo passe pelo América. O São Paulo tem questão de passar por ambas. Pode ser eliminado em ambas. Está no limite em ambas. O time do São Paulo é um time que não passa segurança. Mas é um time bem treinado, competitivo e tal. Então, tudo vai ser resolvido no momento que ele mata a bala. O problema, Bina, é que eu acho que a corda só vai esticando a cada jogo que passa. Mas não tem o que fazer agora. Então, a corda vai esticando e esticando. Então, por isso a dificuldade. A cada jogo, a gente vê o São Paulo cair um pouco de rendimento em relação ao que já jogou nessa temporada. Mas se o São Paulo passa, por exemplo, pelo América, a chance de titular a Copa do Brasil, nesse momento, pode ser que depois de São Paulo classificado e dos outros jogos realizados, ela é... O que é a Copa do Brasil é o mais difícil gasto da América? O São Paulo passando pegará Flamengo ou Atlético Paranaense. Eu acho que a Sul-Americana é mais fácil. Não é isso. A Sul-Americana pegou o Nacional do Uruguai ou o Atlético do ANS. A Copa do Brasil é o mais difícil. E é onde o São Paulo tem mais... A classificação é difícil, mas é menos difícil a classificação na Copa do Brasil. E o São Paulo, o Rogério diz, antes do jogo contra o Palmeiras, quando o São Paulo toma a goleada, antes, quando o São Paulo tinha vencido a primeira partida do estadual, que o objetivo dele era levar o São Paulo de volta a Libertadores. Então, por isso, o São Paulo, no começo, prioriza o Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato, entre aspas, de segurança, onde ele acredita que o trabalho, a regularidade, etc., podia levar o São Paulo. As Copas derrubaram isso. E agora o São Paulo, quando aposta nas Copas, o São Paulo vai precisar de tudo ou nada para votar a Libertadores. Porque ou é título, ou fora da Libertadores, ou consegue brigar ali por uma oitava colocação, torcendo para que os times brasileiros ganhem tudo. Sempre uma zona da Libertadores expandida. Eu acho que o cenário de mais... Esse é o jogo que não tem como ser mudado agora. Não. O cenário de mais dúvidas no brasileiro, a meu ver, porque eu discordo um pouco, mas aí é projeção nossa, a gente não tem certeza. Eu acredito que possa passar as duas frentes de mata-mata. E as duas frentes de mata-mata, você já complica o final do próximo mês, a tua mobilização no Campeonato Brasileiro não é a mesma, você vem sofrendo com lesões, você não consegue escalar. A escalação, a gente chega aqui quinta, sexta-feira para fazer os programas, o debate, aquela projeção no final de semana do Brasileiro, é sempre o que tem. É o que tem para o Palmeiras, é o que tem para o Corinthians, é o que tem para o São Paulo. E esse o que tem para o São Paulo complica muito. O São Paulo, como seu ideal, já tem dificuldades em inúmeros pontos, até do bom trabalho, com o que tem. Hoje a gente viu, o São Paulo hoje não conseguia criar. O São Paulo em alguns momentos tinha bola, tinha presença, mas não tinha qualidade. A gente até comentou. Quando você olha para isso, aí eu sou obrigado a olhar a pontuação, 26 pontos. Na minha conta, de 46 pontos para você não ser rebaixado, com 17 jogos, é muito improvável que o São Paulo caia. É difícil ganhar os jogos do São Paulo. Não é qualquer time que ganha do São Paulo. É incrível isso. Eu acho o São Paulo um time que, mesmo não jogando bem, mesmo não sendo uma grande equipe, eu acho que o São Paulo coletivamente é um time certo. O São Paulo não tem sucumbido emocionalmente nos momentos difíceis. Isso explica isso. Eu acho que o São Paulo vai conseguir lidar com essa questão do rebaixamento com uma certa tranquilidade e não acho que vai se aproximar. Existe a chance. Eu acho que o São Paulo empatou muito. Só um detalhe da classificação, o São Paulo é o time que mais empatou no campeonato brasileiro. São 11 empates. O São Paulo empatou muito ao longo do campeonato. Olha o foco do agora, dessa semana, quando apertaram as competições paralelas. Perdeu para o Flamengo em casa e perdeu para o Atlético Paranaense semana passada. Nem empatou. São seis jogos sem MC já. Mas assim, derrota. Não empate. São duas derrotas seguidas na semana que você tem Copa do Brasil e Sul do Americano. Antes só estava empatando sem MC. Agora foram duas derrotas. Por exemplo, com o Goiás, jogou muito melhor. O que eu estou falando é que o rendimento do time vai caindo. Você começa a ver jogadores entrarem em campo que não estavam sendo utilizados antes. Contra o Atlético Paranaense, jogou o Moreira. Outro dia contra o Inter. O Rodriguinho que entrou hoje. O Rodriguinho que foi titular semana passada, entrou hoje. Hoje jogou o Marcos Guilherme de centroavante. Centroavante, esquerda, direita. E quando teve a chance do gol, não tinha a perna para finalizar. Não conseguiu chutar. Está arrebentado fisicamente. Ele está tendo que recorrer a jogadores. O goleiro chegou, o Felipe Alves, chegou e já foi jogando. Vai. Vai você. Então assim, eu acho que a qualidade que vem sendo apresentada antes, que permitiu ao São Paulo, e isso ele nunca deixou de ter. Coração para buscar, coragem para buscar resultados adversos. Ele sempre tem. Só que está faltando agora, porque o elenco não tem de onde tirar mais. Eu estou perfeitamente de acordo com isso. A gente da São Paulina, Ceará, Copa Sudamericana. Bragantino, Brasileirão, no Morumbi. Copa do Brasil, América Mineiro fora. Vai poupar. Vai poupar contra o Bragantino. Vai poupar. Aí vem clássico, contra o Santos, Brasileirão. Um time que está ali perto do São Paulo. Aí no jogo contra o Santos, você já está fadigado. Porque meio de semana você teve um confronto pesado. E depois, Fortaleza em casa, Brasileirão. Uma semana, finalmente. É a sequência aí do mês de agosto do São Paulo. Tem que ver se não tem classificação, eu jogo no meio. Estou sem a tabela aqui. Não, não, não. O mata-mata, ele volta naquela sequência de quatro semanas para o final de setembro. Desculpa, Alton. Se você fosse o São Paulino e precisasse guardar dinheiro, mas quisesse acompanhar o time de uma final, você já reservaria lugar para Córdoba ou de jeito nenhum? Não. Não, mas aí é o perfil meu de como tratar o dinheiro. Porque o cara empolgado, ele pode reservar para tudo. Ah, sim, sim. Ele pode reservar para tudo. Como será que está a procura para isso, hein, dos São Paulinos nas agências de viagem, passagens para Córdoba? Eu tive uma discussão outro dia com o São Paulino. Ele falou que ele falou, mas aí não compra que dá as águas. Se você... É de outubro, né? Se você, São Paulino, você reservaria? Boa pergunta, viu? O Vitor R é de São Paulino. Se eu fosse São Paulino, eu jamais reservaria, eu jamais faria qualquer coisa que... E a mística, exato. E a mística, exato. É bem supersticioso, você sabe como é que funciona. O São Paulino tem o pensamento, mas nós temos notícia, né, João, de torcedores do Flamengo que já compraram passagem para Guadalhão há meses. Em abril. O problema é mudar a sede, não é? Conheci os meus, torcedores do Flamengo. Esse é um problema. Mas teve gente que já comprou o pacote em abril, que eu conheço. Foi muito do momento do time, da confiança do torcedor. É isso mesmo. Bora falar agora sobre negociações do São Paulo com o Grupo City. Nessa sexta-feira, houve a apresentação de Nahuel Bustos, atacante que pertence ao Grupo City e emprestado por um ano. Contei para vocês um pouquinho mais tarde que o Nahuel Ferraresi, outro atleta do Grupo City, também está confirmado, vai jogar no São Paulo. Na entrevista coletiva, o Júlio Casares chegou a falar que existiriam ou poderiam existir mais negócios. Foi o suficiente para que muita gente começasse a especular que o São Paulo será comprado pelo Grupo City. haveria um rompimento com o Bahia e o São Paulo seria o parceiro do Grupo City. Absolutamente nada a ver. Não existe essa possibilidade. O Grupo City vai adquirir o Bahia e o São Paulo não pense em se tornar uma sociedade anônima do futebol tão cedo. Também já haviam especulado que o Grupo City estaria comprando a prioridade, a preferência de compra de todos os atletas das categorias de base. Isso também não está... não vai acontecer. Isso está completamente descartado. O que o São Paulo, quando o Júlio Casares diz que podem pintar outros negócios, assegura ou afirma ou deixa no ar é que o Tricolor está atento a alternativas e atletas que fazem parte do Grupo City, mas não têm sido aproveitados. O Grupo City tem 11 times espalhados pelo mundo e faz uma gestão muito forte na aquisição de atletas por todo o continente, por todos os continentes. E alguns desses atletas não conseguem se encaixar nos principais times do grupo, entre eles o Manchester City. E é nesse contexto que, por causa da boa relação do Júlio Casares com o Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, o São Paulo pode imaginar prospectar outros reforços. O que eu ouvi de duas pessoas do São Paulo, e queria dividir com vocês, é o seguinte. O Grupo City tem um mecanismo de avaliação de atletas muito importante. Quando um jogador é contratado pelo Grupo City, ele é acompanhado por bastante tempo, passa por uma série de pequenas entrevistas, enfim. Quando alguém é escolhido, esse alguém é escolhido por ter uma série de méritos. E o São Paulo quer se beneficiar dessas escolhas de atletas que não conseguiram vingar na Europa para se reforçar. Nicola, então pode chegar mais alguém nessa janela de transferências? Não é a tendência. O São Paulo entende que com o Felipe Alves, com o Ferraresi, com o Galopo, com o Marcos Guilherme, com o Narroel Bustos, o ciclo de contratações está encerrado. A menos que surja mais alguma oportunidade no Grupo City de algum atleta que não vem sendo aproveitado. Torcedor São Paulino, acho melhor você se entender por satisfeito com os reforços, pelo menos para agora. O Tricolor não pensa em contratar mais jogadores, mas a parceria com o Grupo City pode render futuramente outras negociações. Bora fechar o vídeo. Com informação exclusiva, quero falar a respeito do Banco Digital do São Paulo, o SPFC Bank. Desde o fim do ano passado, o São Paulo trabalha nessa ideia. Tanto que em 17 de dezembro, o São Paulo registrou o nome do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o SPFC Bank, que nada mais vai ser do que um banco digital para torcedores do São Paulo. Tricolor se juntou a uma empresa chamada, só para pegar o nome direitinho, LogBank. E as partes vão ser sócias. São Paulo vai ficar com direito a metade do rendimento desse banco digital, a outra metade fica com o LogBank. E aí, pessoal do canal? Muitos de vocês têm me perguntado nos últimos dias, quando é que inaugura, quando é que lança esse produto? E a resposta que eu obtive antes de gravar esse vídeo é de que a ideia de lançamento está prevista para outubro. Já está em fase de testes, funcionários do LogBank estão trabalhando como se fossem clientes para ver se está tudo funcionando de maneira ok. Se tudo ocorrer bem durante os próximos dias, as semanas, em outubro, o São Paulo lança seu banco digital, que é mais uma ferramenta para trazer receita para o clube. Nem é algo muito novo no São Paulo. Durante a parceria com o Banco Inter, que era o patrocinador máster, o São Paulo criou um São Paulo Bank ligado ao Banco Inter. Agora sem intermediários, diretamente com o seu torcedor. O São Paulo estima ser capaz de faturar bem mais dinheiro. Vou ficar atento a essa história e qualquer outra novidade. Prometo voltar para contar para vocês. Beleza? E aí, pessoal? Não foi dessa vez. O São Paulo perde para o Flamengo de 2x0. O Flamengo reserva. Logo aos seis minutos, o São Paulo tomou um gol numa pataquada, numa balançada que o Reinaldo deixou o atacante subir por cima dele. E o Léo fica só assistindo, dando condições para o Lázaro meter a bola lá para dentro. E você jogar contra o Flamengo. Desde os seis minutos atrás, complicado, né? Primeiro tempo duro. É impressionante como o São Paulo não consegue fazer dois tempos bem. E o segundo tempo tem uma melhorada com as mexidas. Mas ainda assim, o Flamengo tem número de chances de gols. O São Paulo também tem com o Caleri. Mas a diferença é que o Gabigol foi lá no último lance e marcou. E o São Paulo não conseguiu botar a bola para dentro. Uma pataquada ali do Pablo Maia e do Rodriguinho. Rodriguinho, para mim, foi a substituição que até hoje eu não entendo. Pois bem, a destacar, o Galopo não foi mal. Mas também não foi aquela belezura. Mas o Rogério Senna mudou muito o time. Mudou muito. Os titulares entraram o Miranda. Felipe Alves, que no momento é o Léo, né? E Igor Gomes. Igor Gomes, reflexo do que está acontecendo a não renovação dele, né? E o não futebol jogado por ele. Então sai, sai bastante vaiado. Fiz até uma pesquisa de quem foi o pior em campo. E o Igor Gomes vence disparado. Aplica que a gente também tem o Marcos Guilherme, que é sofrível. É sofrível. O Sao Paulo teve condições, o cara chega na cara do gol e para a hora de chutar tem cãibra. É esforçado, você vê que o cara corre, se doa e tal. Mas é muito limitado. É muito limitado. E o Narroel Bustos que chega logo aí, chega para jogar. Ainda assim, na entrevista de ontem do Rogério Senna, não vi grande empolgação com o Narroel Bustos, viu? Fica até a minha dúvida e coloco a dúvida para vocês. Será que foi uma indicação do Senna? Ou foi uma oportunidade de mercado que o São Paulo encontrou junto ao City? Porque com relação ao zagueiro, ele colocou em entrevista anterior que realmente de coelho sabe quem é. Mas com relação ao Narroel Bustos, novamente, uma resposta muito seca. Foi com o Galopo, por exemplo. Então vamos aguardar. Mas ele colocou que segunda-feira, se vem em treinamento, que o Narroel Bustos tem condições, ele deve já estar apto para jogar contra o Red Bull Bragantino. E aí é mais um jogo em Morumbi, é mais um jogo que o São Paulo precisa pontuar. Porque hoje a pontuação que o São Paulo tem é a mesma que o São Paulo de Crespo tinha. Foi o São Paulo de Crespo que virou o São Paulo de Rogério e a gente brigou praticamente na última rodada para não cair. E agora a ideia é chegar nos 46 pontos. A Jaira Cine já jogou a toaga do Brasileiro. Então, preocupadíssimo, para ser sincero. Porque o São Paulo não consegue ver a chave. O São Paulo não consegue vencer. O São Paulo não consegue matar jogos. Matar jogos em nenhuma competição. Ainda nas Copas, o São Paulo pelo menos consegue avançar. Mas veremos. Veremos agora o próximo jogo quarta-feira. E é preocupante. A situação do São Paulo no Brasileiro é preocupante. Não dá para ficar empurrando com a barriga ainda que o Rogério não tenha admitido que a briga pegou o rebaixamento. O desempenho até estava bom, mas nas últimas rodadas não vem bem. Ele mesmo colocou que após passar pela Copa do Brasil contra o Palmeiras tudo desandou. Porque o elenco não é tão farto. E aí acabou sentindo. É esquisito, né? Você se classifica e piora. Vai entender. Pois bem. É decepcionante. É decepcionante. E preocupante principalmente. E eu coloco aqui que já viveremos novas emoções. Esperemos que conseguimos vencer. Mas eu não quero vencer uma Copa e ser rebaixada no Brasileiro. Então, é aguardar aí os reforços e os retornos do Departamento Médico. E aí vem uma história incrível. O Aguilson volta de meses de agressão no joelho e tem amidalite. Cara, não é possível. O Gabriel Sara estreou ontem no Norwich. O Gabriel Sara, que se só voltaria em 2023, estreou ontem no Norwich. Então, acho que o problema de São Paulo é dentro desse Departamento Médico. Não é possível. Rodrigo Nestor não foi nem colocado no banco. Ah, para resguardar, para o jogo de quarta, que é peça importantíssima. Não tenho nada a comentar com relação a isso. Mas dizem as mais línguas que ele está com dores musculares. E outra. O Rogério Senna. O jogo contra o Ceará é um outro jogo. É um outro esporte. Para quem não tem gramado. Será que o Diego Nestor, Igor Gomes e companhia, os queridinhos de Cotia, são a opção ideal para o São Paulo? Não é que não precisa de um jogador mais cascudo? O Nicol até onde aguentou, principalmente no segundo tempo, melhorou. No primeiro tempo todo mundo foi horroroso. Mas, quem sabe? Então é isso. Fica a dica. O Galopo também não está aquelas mil maravilhas. Mas, comparado ao Igor Gomes e o Anistor, os dois estão melhores. E outra. Pelo menos, para ter que jogar meio tempo, a perspectiva é que ele vá para o jogo contra o Ceará. Então é isso, pessoal. É um vídeo aqui preocupado com relação ao brasileiro. Esperançoso com relação às Copas. Mas, com relação ao brasileiro, eu tenho que começar a pontuar. Porque, estamos já começando a comparar ao ano passado. Ano passado, foi aquele que Deus nos acuda. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, as notícias, as novidades, não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho para as notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações do Clóvis. Um ótimo domingo a todos. Eu sei que é complicado. Mas, valeu!